Boa noite, eu venho através desse comunicado dizer que devido ao nosso novo Covid-19 foi necessário arrumar um emprego online e olha só, aqui estou apresentando pra vocês o canal Rimas Elaboradas Satisfação! Meu nome é TH, você tá ligado já né? Quem não tá ligado vai me conhecer hoje Alguma vez, você que é MC que deve estar vendo esse vídeo ou você que não é MC já foi pra jogar videogame na casa de alguém e aí você pega o controle e ganha de todo mundo é isso aí que o vídeo de hoje vai falar Fala com a gente aí, que tem bastante vídeo, tem bastante rima já dá aquele like aqui antes de você ver porque pode ser que tenha alguma rima aí que você não goste e aí você não vai querer dar like, certo? Eu espero que vocês gostem É nóis que tá... Então parceiro agora, eu chego no rap Ligo o 9-1, traz dois caixão Um religioso e um da R-Rap Pega aqui no argumento O cara chega agora e quer falar aqui de dez mandamentos Mano, eu tô confiante Dez mandamentos, sua barriga é mais pesada dos cafés de Moisés Se você tiver nem muito piolho, depois eu vou te dar moral Eu vou comprar um escabinho É o escabinho, meu, mano, tá ligado que nós sabe Se o escabinho não der certo, aí sim, eu te dou um pente fino e um vinagre É, demorou, faço a sessão Me dá um escabinho, um pente fino e um vinagre Mas nunca a tua opinião Quando eu faço mão, quando eu faço frio Tô acabando contigo Já que sua opinião é tão boa Então guarda pra ti ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto você não sabe que é isso não E se você não sabe que é uma batalha Uma batalha é só um dois Eu ensino uma troca de opinião E se você não quer escutar minha opinião, meu mano Se tu não quer escutar meu trabalho Você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa Se tu quiser voltar pra casa Vai pra casa do caralho Eu vou fazendo assim Acabo contigo, eu estraçalho Acabo no fim Até porque se falar de batalha de MC Você tá pagando de louco Ah, entendi, é batalha de MC Tô vendo que um tá aqui Mas ele me diz, cadê o outro? Caraca, meu mano Olha só que ridículo O outro MC tá na sua frente Só pra você saber Tem mais de dois no título E só pra você saber Que é comum Esse aqui é o MC Que tá todo mundo vendo Mas aqui no forte Ele não tem nenhum Não, não Sabe que eu trago a poesia No forte eu tenho um Se tu acompanhasse o movimento Eu saberia Você falou que tem dois mil título Mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas Só se os dois mil Tão dentro do teu cu Ele é sombra do Thiago Ninguém gosta de você Ele é sombra do Thiago Na moral você é um bosta Moleque de 12 anos Levando um alvo nas costas Não, 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 não Mas você tá fugindo E hoje eu vou bater Nesse palco Ninguém gosta de você Só porque é ruim E sua rima não nega Tem uma idade das mina Menorzinha que você pega Aê Não dá para você Mentira que não passa Pra mim você é um lock Uns nascem pra fazer hit Outros nascem pra fazer block Eu vou fazer o que Você tá ligado Não adianta Só que cê é fraco Imbecil Ele tá no fundamental Alguma coisa que cê nunca conseguiu Aê 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 Da Fala merda, mas eu não me engano, quero falar que eu tô novolta, eu tô rimando, tem dois anos, e você também tem dois anos, sabe por que que tu não viu, porque quando perdeu, pusei, dois anos, tu subiu. Ai, que merda, mano. Foto no sapate, fico, rimo todo dia, no sapate, mas teu rap é patifaria. Aqui é que eu tô chegando e tu pede a urubu, parceiro, cê rimava há dois anos, eu chego na batida agora, não me engano, porque antigamente, tu era menos otário, rimava sem máscara, hoje tu tem medo de olhar no olho do adversário. Se você não tem ideia, sinceramente, parceiro, eu o cerebelo, se tiver mano aqui, tô botando o dedo. E aí, e aí, e aí, meu amigo, não faz isso não, seu pai vai te pôr de castigo. Olha só, pôr de barriga, bebê, não sei zoeira, aprenda boas maneiras. Por isso que agora, observe, ele fica de castigo e vai escrever as letras que cê não escreve. O que se tem o holocausto? O que se tem o holocausto? Eu sou artista, me lada e olhou pra mim e falou que eu sou terrorista. Cala a boca, não é o que eu vejo. Cê vai fazer um som chamado pão de queijo. E aqui eu tô atento, você só ama terrorista, eu vou até o fim dos tempos. Eu sou de queijo nesse beat, até porque que é arrotado o apetite. É que o L.A. não tem limite, ele é fute de queijo aliado, ele só cozinha hit. E aí, então beleza, eu sigo sem estresse, o som dele você energia e o meu se desmerece. Então eu vou te explicar aqui um momento, faça igual, eu estouro o som, depois cê soma o movimento. Eu sou presidência, vou dizendo, já joguei moneycraft e sobreviveu, entendo. Aê, sabe né, meu mano, quer fazer trocadilho com o meu nome e agora eu vou encaixando. Tá vindo? Tá vindo. Com a puta que pariu, esse é o reféu, o portiline de refil. Aê, vai ver aí, tá vindo essa vida, né meu mano, vou te devolver. Mano, cê sabe que eu vou chegando, agora eu faço na improvisação. Agora que eu vou matando, se liga, agora é esse vacilão. Nossa, falei de moneycraft e é por um pris. Tô matando esse otário, eu nunca estive tão feliz. Achei que cê perde puta vim, a menina que você gosta. Ela me queda, cheio de nutella, mamãe, passa o açúcar em mim. Você falou que sua mãe afasta o açúcar em tu, por isso que é cheio de abelha no seu... Tá ligado que tá ruim? Agora olha a plateia, agora olha esse aqui, é o Tavico de Gomeia. O Tavico de Gomeia. O Tavico de Gomeia. Na rapaziada. Você é f*** de gal, tá só levando ferroada. O Tavico de Gomeia. O Tavico de Gomeia. O Tavico de Gomeia. Né? Eu sou o Tavico de Gomeia. O Tavico de Gomeia. Em rap, solta o palco pra trás. Eu só vou pra trás, toma cuidado, calma, eu vou falar. Eu só tô admirando pra mim poder atirar. Cê fala que eu sou o alérgico no Bench Bativaria. Eu tenho rap, é doença, é epifania. Por isso eu vou chegando agora, mandando aqui pra você Por isso eu chego e logo tô um burro Você acha que só porque veio da favela que tem que ser burro? Eu sou lido, ela era adulto e agora sentiu Olha o brincadeira da cama sentiu Se você se fudeu, é tipo um rapute e o gênio aqui sou eu Que gênio aqui você é, vai vendo que agora eu fico debaixo do meu pé Sabe por que cê dá um palpite, sou gênio negão no alaguer, eu sou o Will Smith Mas eu passei no bico, o potinho apertou, apertou tanto ele que o olho escogar Mano, isso é rima que é uma pontaria, apertaram você e você ficou com o meu pia Falou que é galo, demorou seu verdadeiro, só que esse gênio não canta no meu terreiro Mano, eu mato o rango no seu terreno, vai que é o caos, é o trango Mano, eu mato o rango no meu pé, não falei da sua família Então, porra, a postura respira a minha Agora, sabe, eu represento aqui a cultura E que momento que eu falei não posso Que eu não diminui a sua, tio, postura Sabe que o perfil aqui já não vem Sem você na minha frente Por que que eu vou falar que é um mal de alguém? Beleza, pode falar até com o meu pai Que tá vindo, mano, sabe, aqui não cai Pode falar deles porque é medonho Minha família de verdade é os que me olham Enquanto eu realizo o sonho A gente falou de manteiga ou de margarina Ou de paca de pão, mas hoje você pode crer Mas uma coisa eu venho te informar Uma manteiga consegue ser mais cara que seu CD É isso que eu tenho que falar Falou de inverno, cê tomo strike É porque hoje eu tô no frio e eu faço o tridente virar um ice É isso que eu tenho que ter esse bom Porque na rima você não tem concentração Falam de samurai, mas na verdade cê não picha Pode tentar contra ele, eu sou ninja Cê não vai ver nem eu passando pelas ruas Por isso que a verdade hoje é nu e boa Mas na verdade, mano, você não é predileto Eu não tô nas ruas, eu sempre tô nos tetos CD é mais barato que margarina, mas é eficaz Cinco feijóis, mais de três mil cópias Tá bom ou quer mais? Cadê o que? Eu não sei Enquanto nós é disco a laser Esse menor é blu-ray Chegou a hora Nós tá há muito tempo, nigga Então acho melhor abaixa a cabeça na briga Cê é ninja E agora, tudo que eu fiz que escutam, mano Todos os homens redor brilha, cê tá se obuscando Você é ninja ou samurai, mano, tá se escondendo Eu tô na guerra pronto te esperando Shuriken, vaca, traz o que quiser Guerreiro é fortificado de armadura de pé Minha fé não me rege no nada Enquanto cê me ataca, meu ódio é minha espada Então eu já cheguei no pódio E como todo preto fala Nada é mais forte que meu ódio Então eu já te vim armado com dentes, tridentes Tia Ice não importa, meu mano Receba o segredo Mas enquanto esses meninos estão se achando fodão Eu sou o próprio inverno e ele é só um cubinho de gel Brinca, cabra, brinca com as palavras Você tá ligado, eu fecho no momento, cê treine Arranca a máscara, Mr. M Porque era bem mais verdadeiro Enquanto cê sinta a sua alfideia Alco atrás, põe um guerreiro Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Desse jeito eu vou Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da E ainda fez um gol Nossa, vou fazer um trocadilho É um salve pro Javari Então traz mais um filho Seu filho do seu lado Pais e filhos tá diferente Parceiragem não deixa apagar Rima verdadeira Mas cê não é o meu parceiro Então comeu poeira É, traz mais um filho Agora falou de Toby Perante aos olhos todos somos os filhos do Bob Mas olha só que você é vacilão Cê é filho do Bob Eu sou o filho de Jesus Que é de trans e é negão Aê Sem maldade cê não cai Cê quer somar no rap Mas só que cê subtrai Falou de pais e filhos Não desenrola Já de legião urbana Geração da Coca-Cola Por isso quando você já se irrita Se eu balançar ele Ele agita Mas tô sozinho Então você que fica bravão Porque seu parceiro não agitou todinho Futa válido Olha aqui que eu vou falar Então agora Pute o filho e pule Cês vão apanhar É Coca-Cola Cê fica lá pra trás Deixa eu tirar a tampinha Tá sem gato Olha a cara dele de cracudo Ele fumou A pega no rim Pô Sabe cê perde mano Cê é coadjuvante Ele pediu pra ele começar Só pra mandar decorada do cante Mano Sabe agora cê se acostuma Eu já ganhei de você uma vez E você? Nenhuma Pode parar Tá me chegando na vida Agora que eu vou improvisar Então pode pá Rima mais de mês Sabe que eu explico aqui pra vocês A primeira vez que eu vi na aldeia Você já virou meu freguente Então pô Olha como eu faço Sabe mano Eu vou chegando Eu nunca faço Se eu vou chegando Não é meu mano Eu faço aqui Eu nunca faço Quando você só fala do cante Vou mandando o dedinho Tá ligado Agora aqui no procedência É pra mandar o dedinho Não é mano Tá ligado Vou mandar o dedinho Agora eu vou mandar Salve aqui ó Muito louco Que é o seguinte mano Não importa se é no beat de rap Se é no beat de funk O importante é a gente fazer som Por isso que o primeiro salve Que eu vou mandar hoje aqui ó É o Maicon Tá louco meu mano Satisfação demais Tamo junto aqui Que agora provou Que cê é um dos meus Tá assistindo com nós Todo dia aí O segundo salve é pro Matheus É meu mano Tamo junto Da leste a oeste Da norte a sul Logo depois do Maicon e do Matheus O terceiro salve Que eu vou mandar é pro Arthur Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada E isso aí Foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado Satisfação